Eu sei, mas quem é você? Você lembra de mim? Eu sou o Natan, aquele sábio meio esquisidão que aparece volta e meia para te dizer algumas coisinhas. Ah, sei. Bom, e o que é? Preciso lhe contar uma pequena história. Agora não, estou indo tomar um banho. Venha na hora de dormir. É muito importante. Ah, tá bom. O que é isso? É um flanelógrafo para ilustrar. Ah, um flanelógrafo. Existia um certo homem, era rico para valer. Que tinha um rebanho e terras para vender. Ele ia a muitas festas, era garboso e bonitão. Esse homem tinha dinheiro de montão. Legal. Bela história. Agora preciso ir porque eu... Ah, um minutinho que a história não acabou. Ela é sobre dois homens. Eu falava só de um... Era uma vez um homem muito pobre que não tinha quase nada, só uma ovelha para si. Ele amava a ovelhinha e a tratava como nobre. Mas tadinho era um homem muito pobre. Um dia chegou um convidado na casa do homem rico e abastado. O que ele fez? O endinheirado para alimentar o convidado. Bom, vamos ver. Ele tinha muitas ovelhas, então ele pegou uma delas. Resolvido. Ele pegou a ovelha do homem pobre. Ele pegou a ovelha do homem pobre. O homem rico pegou para o convidado a ovelha do pobre coitado. O que? Essa... Essa história é verdadeira? Tão certo como estou de pé aqui hoje. Minha história é verdade. Quem é esse homem? Diga-me! Tirar a ovelha do homem pobre. Enquanto ele tinha muitas ovelhas e o homem pobre só tinha uma. Puxa! Por essa crueldade, ele vai passar o resto de seus dias preso no meu calabouço. Quem é ele? Oh, rei George! É você esse homem! O senhor é o rei e tem muitos patinhos. E o Thomas só tem um. E ele o amava muito mesmo. Mas o senhor não pensou no Thomas. Só pensou em si mesmo e no que o senhor queria. Que absurdo! Mas eu... Eu... Deus quer que nós pensemos nos outros primeiro. O senhor tem sido egoísta, rei George. E quando somos egoístas, magoamos as pessoas que nos cercam. Assim como o senhor magoou o Thomas. Eu... Deus quer que a gente ame o nosso próximo. Sem magoá-lo. O que eu faço? O que eu faço? O senhor deve fazer o seguinte. Peça a Deus para lhe perdoar. E peça ao Thomas para lhe perdoar. E aí... Sim? Conserte tudo. Bom...